A construtora KRV apresenta seu mais novo empreendimento. Entregue a seus compradores com 7 meses de antecedência. O imponente edifício Golden Palace. Um sucesso de vendas! O empreendimento de alto padrão com 9 pavimentos localizado no coração de Tijucas. A arquitetura moderna e seus traços harmoniosos deixam transparecer a qualidade do empreendimento. Música Um apartamento por andar com pé direito alto e amplos ambientes que permitem uma vista panorâmica para todos os lados da cidade. Um apartamento por andar com pé direito alto e amplos ambientes que permitem uma vista. Hall de entrada e salão de festas finamente imobiliados. Música Garagem espaçosa permitindo a facilidade de estacionamento. Música Seja bem-vindo ao novo Golden Palace. O empreendimento padrão KRV Engenharia. Música 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 Música